Esse aqui tá chegando muito! Gente, o de estrelinha fica muito bonito quando tu estica, porque aparecem as estrelinhas, ó. É, aparecem as estrelinhas ali no transparente, ó. Aqui tem uma estrelinha. Oi! E aí, galera do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai mostrar os meus slimes! Gente, algum desses slimes vocês já viram porque eu fiz com você aí de casa. Esse aqui de glitter eu fiz com vocês. Esses neon eu também fiz com vocês. E é isso, eu acho. Mas hoje eu vou mostrar os estilos e como a gente pode fazer vários tipos de coisas pra gente fazer com o slime. E a gente vai mostrar tudo pra vocês! Então, galerinha, já sabe! Dê o seu like, muito, muito like, 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 pra receber notificação do YouTube. Se inscreve no nosso canal, escreve aqui nos comentários se você quer que eu faça mais vídeos de slime. Tanto fazendo quanto mostrando os meus slimes. Ao todo, que eu contei, eu tenho 13 slimes. 13! Um, 13! Tudo isso! Tudo isso! E a gente vai mostrar hoje tudo pra vocês e algumas diferenças de slime com massinha e amoeba. A gente vai mostrar essas diferenças. Então, vamos lá? Bora lá! A gente vai começar guardando porque a gente quer mostrar tudo bonitinho, uma vez, cada um. Porque tudo poluído vai ficar muito confuso. Então, a gente vai guardar tudo bonitinho. Galerinha, pra quem não sabe, essa aqui é a minha amiga Emily! Olá! Ela já fez vários vídeos aqui no canal, então vão lá e assiste, vai estar aqui em cima nos cards. Então, bora lá? A gente vai guardar os maiores nos potes grandes pra conseguir... Primeiro eu vou mostrar os pequenininhos, depois os maiores. Pede, ajuda, Emily. A gente vai guardar os maiores aqui que tá... Bota num pote grandão. Eita! Gente, se eu subir, eu vou ficar muito grande, então não reclamo. E é muito slime. Eu vou ficar só pra cima da minha barriga, se eu ficar em peça. Acho que dá barriga de punho. Quase que já mostramos. Aqui tá o branco. E, gente, o roxo, o amarelo e esse aqui que é meio rosa e o verde são os neons. É, gente, esse aqui são os neons. Esse roxo aqui, bem fininho, que não é pra grudar em nenhum, que eu espero. Esse é amarelo. Ó, esse roxo. Esse é amarelo ali, meio laranja, né? Meu Deus, ele vai cair. Esse é amarelo bem laranja. Esse daqui que é o rosa. E esse verde que eu não consigo pegar tudo, porque minha mão é muito pequena. Esse verde aqui também é neon. Eu fiz um vídeo mostrando esses neons. Eu fiz, eu mostrei como eu fiz eles e como eu mostrei no escuro. Então, vocês podem achar que vai estar aqui em cima nos cards ou na descrição do vídeo. E também tem uns com glitter. Que eu também fiz um vídeo que eu mostrei que eu fiz com cola transparente. E também vai estar aqui em cima nos cards ou na descrição do vídeo. Então, vão lá e assistem que tá muito legal. E tem o azul. Tem azul, rosa, roxo, verde. E o com estrelinha. E com estrelinha. E ficou meio uma estrelinha com esse rosa e ficou meio rosinha. E bem com estrelinhas. Então, ó, galera. Vamos guardar estrelinhas. Vamos guardar, ó. Vamos guardar pra... Ahn... Não. Não vai caber, isso é muito grande. Vou colocar aqui. Ó, gente. Vamos começar com os neons, que é mais fácil. Esse pequenininho aqui a gente vai deixar aqui na frente. Ó. Ó, aqui tem o azul. Deixa eu tentar. Vou colocar agora que vocês consigam ver. Pra vocês terem uma boa visão. Gente, esse daqui tá muito bom de ficar mexendo nele. Olha, quais se destacam? O azul e o rosa. O rosa e o azul. Roxo mais ou menos. Esse aqui não se destaca muito. Esse aqui fica mais ou menos camuflado. É. Então, ó. Gente, agora a gente vai mostrar os meus slimes florescentes. Ou que brilham no escuro. Não. Como vocês quiserem. Não. Isso aí. Ó. Vamos lá mexer. Então. Vou deixar aqui de lado. Aí esse. Qual você quer? Eu vou mostrar. O roxo e? Mais um. Carinho. E um. Tá. E eu vou mostrar esse aqui. Eita. Esse aqui, ó. Gente, olha aqui. Ô. Olha a cobrinha, gente. Ó. E esse aqui. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Dá pra esticar eles. Tem que ter bastante calma. Porque se fizer, tipo, Ah, a percíba, ele vai quebrar. Quebrar em traço. Porque ele não quebra, ele não é de vidro. Mas ele vai... É, ele vai fazer tipo isso aqui. É. Então ele vai fazer isso aí. Ó. Daí tem um lilás roxo, né? Ele também estica bastante. Ó, eu vou fazer um molinho. Você faz com força. Acontece isso aqui, ó. Daí isso é uma cola. Você faz isso aqui, ó. Tá pronto. Ó. Já fiz aqui o meu laranja. Laranja entre aspas, né? Porque é meio amarelo. E é um laranja. E agora eu vou mexer com o meu rosinha. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aí, Zinho. Como é que se faz? É assim, ó. Você pega e começa a fazer assim, ó. Só que é isso no chão. Aí, ali, né? Bem bonitinho, ó. Uau! Que demais! E também a gente tem o verde, que eu acho que é um dos maiores que tem, que é, né? Que é, né? Ou porque a gente tem mais que ser um dos que são maiores. Gente, olha isso aqui. Ele é muito bom de ficar apertando nele. É muito bom mesmo. Que as propagandas? Compre um slime de Mileninha. É apenas zero reais. Você pode ganhar grátis. Então, entre na promoção. Slime da Mileninha! Tudo de bom pra você. Ai, que eu não sei. Ele cansa, né? Porque ele é meio grande. Eles são pesadinhos. Aí, ó. Essa é a cor bonita porque eu apareci aquele sorvete de creme de morango. Ah, que delícia! Eu adoro sorvete de creme de morango. Eu gosto de ser de morango porque eu amo morango. Quanto é a sua fruta preferida? Maça. Maça? Qual a cor da maçã? Tipo... Tá, tem vermelho e tem verde. Verde ou... Mais ou menos o excesso. Beijo. Tem uma sorvete. Ai, uma sorvete é muito boa. Eu prefiro uma cerveja do que uma só normal. Tá, já enxiquei bastante, né? Opa. Ficou tipo um sorvetão. Olha, peraí, deixa eu mostrar pra ela aí. Ficou um sorvete. Ah, eu não vou comer porque ele foi de cola, né? Então, meninas, você não come cola, meninas. Agora que a gente mostrou os neons, que é o lilás, o amarelo... Gente, a gente acabou de mostrar os nossos neons. Mostra aí pra galerinha. Mostra lá pra galerinha. Olha, eu fiz bolinhos e a Emily ficou descobrindo. Então, agora a gente vai guardar os neons. Vamos colocar... Vamos colocar... Onde é que a gente coloca? Só deixa aqui do ladinho mesmo. É, mais fácil. Né? Só cuida pra não... E agora a gente vai mostrar os de glitters. Eu vou escolher este aqui. Tá, e... E este aqui. Tá, e eu mostro essa. Bom, deixa eu mostrar pra galerinha primeiro as cores, como fica bonito. Tem esse lilás aqui, que é muito lindo. É muito bonito, ele brilha bastante. Olha, deixa eu esticar pra você ver. Olha. Ele começa a abrir essa brechinha. Faz tudo bem. Fica muito bonito, gente. Olha isso aqui. Ele fica meio transparente. Muito bonito. Deixa eu usar esse pra galerinha. Esse é o rosa, gente. Rosa, particularmente, eu acho mais bonito de todos. Deixa eu apertar aqui. Olha o barulhinho. É muito bom. Tá, deixa eu... Ó, você faz assim e ele estica bastante. Aparece aí, Emily. Eu vou mostrar o de estrelinha. Ó, peraí, eu vou ir aí na... Deixa eu ficar desse lado, então. Ó, gente. A gente tá mostrando perto, porque os de glitter, eles não são muito bons de mostrar muito longe, porque dele não aparece o glitter. Então a gente tá mostrando de pé. Esse aqui tá esticando muito. Gente, o de estrelinha fica muito bonito quando tu estica, porque aparecem as estrelinhas, ó. É, aparecem as estrelinhas ali no transparente, ó. Aqui tem uma estrelinha. Oi. Gente, se vocês verem um pouquinho de glitter no de estrelinha, é porque a gente foi fazer uma foto e aí misturou alguns com o de estrelinha. Daí a gente deixou assim mesmo. Quase o de estrelinha, meu amigo. Ó, deixa eu colocar o nosso aqui, o verde. O verde, ele tá um verde meio amarelado, meio... Meio esverdeado, meio... E se você for tocar no de estrelinha, é muito bom, porque isso fica coçando tua mão. Então, tipo... É bom. Ó, isso fica... Essas estrelinhas ficam bem... Ah, não deu. Tá, agora eu vou mostrar o outro. Ah, não, vamos fazer uma foto assim, ó. Uma foto não, uma foto... Assim, ó. Pega um aí bonitinho, eu vou pegar o azul, porque eu acho o azul bonito. Vou pegar o... Não, eu pego esse aqui. E aí faz assim, ó. Estica aí. Peraí, deixa eu... Estica aí. Muda a pose? Peraí, agora eu vou pegar o outro. Pronto. Já fizemos a pose para a foto. E agora a gente, ó, a gente vai deixar aqui, aqui na frente, bonitinho, bem bonitinho. Olha, olha o barulhinho. Ai, isso é muito bom. Eu adoro esse barulho. Tá. Ó, a gente vai deixar aqui na frente. Agora eu vou mostrar os que são normais, na slime e slime. Ah, não, eu vou mostrar primeiro o... Você mostra o laranja e eu mostro o branco. Tá, esses são os normais, né? Ó, esses são os normais, só que os meus que são os maiores. É, são os maiores. E também tem o rosa, que é um dos maiores. Mas depois a gente mostra, porque... A cola a gente mostra depois. Ó, esse é meu branco. O meu maior branco, porque eu também tenho outro branco. Mas esse aqui é meu... Meu... Cheio bom de cola. Eu gosto de cheio de cola. Ó, gente. Gente, esse aqui é o meu branco. Gente, olha isso aqui, gente. Meu maior branco que eu tenho. Ele parece marshmallow. É muito bom de trocar, Alissa. Ai. Alissa, ele parece marshmallow. Se você ver... Deixa eu tentar fazer um marshmallow. Como é que é um marshmallow? Marshmallow, na verdade, é colorido. Ele é, tipo, uhul. Mas eu vou tentar fazer um marshmallow. Deixa eu fazer um marshmallow em branco. Bem fofinho. Olha isso, gente. Fiz um marshmallow, um marshmallow. Olha, galerinha. Fiz um marshmallow. Ó, gente. Fiz um marshmallow. Só que ele vai se derretendo. Fazer que nem pizza. Que nem massagear a pessoa. E esse aqui é diferente, porque ele parece que tem uns negócios dentro dele, que quando você abre ele, fica aparecendo. É muito bom. Ó. É pra ficar fazendo esse tipo. Estiquei bem aqui o meu... Estou tentando esticar mais. Eu gosto de mostrar quando ele estica, porque ele fica bem grande, assim, fica... Tenta fazer... Depois vamos tentar fazer a bolha pra galerinha com o rosa. É, o rosa é mais fácil de mostrar a bolha. Olha isso. Dá um barulho. Olha. Gente, estiquei meu branco aqui. Deixa eu pegar um pedacinho que caiu do laranja. Sobra aqui, né? Caiu aí. Ai, tá aqui o patinho, ó. Aqui. Ah, tá aqui o patinho. Ó, galerinha. Esse daqui, esse aqui é o meu branco. Ó. Deixa eu esticar ele. Meu Deus. Agora tenta fazer a bolha. Ó, ficou aqui um pouquinho, vocês viram? Fez tipo, uuuh, daí caiu. Coloca a mão, é gente, é muito bom. Deixa eu fazer aqui. Olha o barulhinho. Siga no barulhinho. É, sabe aquelas bolhas de isopor, não é isopor? É aquelas bolhas que vem quando tu, tu, no plastic fica. Ah, sim. Aquela bolhinha que tu clica. É muito bom. Então, meu irmão, normalmente a gente, eu pego, eu, quando eu recebo coisas de alguns lugares, aí eu pego aquelas bolhas, eu levo no locador, meu irmão, eu trabalho no locador, aí a gente fica estourando assim. É muito bom, meu irmão vai estourar. Olha aqui, gente, agora eu vou abrir o laranja, que tá se rasgando, mas tudo bem, a gente cobre ele. Se cobre, né? O bom do slime é que tipo, ah, rasgou, pega outro pedaço e tu cola assim, daí que eu finge que é louco, aconteceu nada, tu dá uma... Olha, ele é um cadinho ali, né? Não deu. Tem que esticar mais. Deixa eu tentar esticar. Gente, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui com os dedos de toff, toff, parece meio estranho, mas é porque assim, ó, você amacia ele. Fala no pouco que você faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Então, é a mesma coisa isso aqui com os dedos. Com os dedos é mais fácil, porque ele pega bastante, bastante lugares. Os dedos são pequenininhos, eles pegam bastante. Ó. Dá uma bolha aqui do lado. Ó, a gente vai esticar. E bolha! Ó, ó, ó! Ficou! Ficou! Ah, agora caiu. Mas já ficado, vocês viram, galerinha? Ó. Ficou essa bolinha aqui, ó. Pensão, um pedaço do ângulo. Tá, acho que agora a gente mostra o jogo. Ó. Olha aqui. Bota de volta aí no seu pote, eu boto de volta no meio, ó. Vou deixar ele... O negócio não quer entrar, ele é muito gordo. Ele é gordo. Ele é gordinho, mas... O barulho é muito engraçado quando se coloca no pote. Barulhinho é tipo um. Eu adoro fazer aquelas brincadeirinhas que tu faz assim, ó. Não fui eu. Que não fui eu, né? Foi o slime que fazia o quê? Não fui eu mesmo. Gente, ó. Vamos guardar esses pequenininhos. Só deixa eu pegar aqui embaixo. Pronto. Vamos guardar os pequenininhos. Ó, a gente tá guardando agora os pequenininhos. Esses pequenininhos de glitter. Deixa eu pegar aqui o pote. Gente, esses aqui é muito lindo de esticar. Mas vamos guardar pro vídeo não ficar tão comprido. A gente já mostrou, então a gente só guarda. Ai, gente, eu tô ficando muito mais. Aqui estão, isso. O barulhinho do glitter se, tipo, é muito bom. Agora eu vou mostrar o rosa. Eu vou dividir o rosa porque ele é bem grandinho. Tá. Gente, assim, ó. Agora a gente vai mostrar um slime, mas a gente vai dividir esse slime. É, acho que é um dos meus maiores. Também faz parte dos meus maiores. Isso é normal, é um slime. Esse é slime, slime. Ele é um dos meus melhores de esticar mesmo. Ele é tipo, uou, você pode esticar ele bastante. Deixa eu pegar a faquinha pra gente cortar. Ou uma tesourinha aqui, aqui uma tesourinha. Pronto. Ó, gente, a gente vai recortar ele no meio. Olha isso. E corta normal, né? Porque é um... Peraí. Fazer esse, ó. Daí depois eu vou te dar esse, pra tu juntar e fazer a bolha. Tá bom, eu faço a bolha grandona. É muito legal, vocês vão ver. Eu fiz com o branco, mas aí com o rosa a gente já tinha feito antes, daí ficou bem legal. Ó, deixa eu esticar lá pra galerinha ver. Ó, galera. Agora, ele estica bastante. Ai, meu Deus, ele caiu no chão. Agora, com a minha tesoura mágica, eu vou cortar uma massinha. Não, na verdade, uma slime, mas finge que é uma massinha só pra ser massa. Tem gente que diz que é massinha. Ai, mas não tem um nome certo, mas o slime, tipo, isso aqui é slime. Aí tem, ó, deixa eu mostrar pra ela, pra ele, rapidinho. Tem a massinha e daí tem a moeba. Olha isso. Eu vou mostrar agora alguma diferença entre a massinha e... Slime, massinha, moeba. É, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Uma das diferenças, eu vou mostrar porque eu já sei brincar bastante com massinha, Play-Doh, porque eu amo assim, Play-Doh, é muito divertido de brincar. É, mas eu vou cuidar pra não encostar. Eu vou mostrar a moeba. Ó, gente. Olha isso. A slime, ela é mais fácil de esticar. Se você esticar, ela vai, ó... Amor, olha a moeba. A moeba, ela é muito difícil. Deixa eu mostrar pra ele, rapidinho. A moeba, ela é meio assim, ó. Ela é mais aquela genaquinha. Essa aqui, você é mais fofinha. Ela é mais tipo, fofinha, sabe? Essa aqui, ela é meio... Ó, se você esticar ela, ela vai, ela vai indo, mas ela é... Ela tem uma textura diferente do slime. Agora, a Play-Doh, você não consegue esticar, olha isso. Ela já rápida. Porque é de modelar. Ela é de modelar, você pode modelar ela. E olha isso. Você quer esticar essa aqui. Você vai esticar um pedacinho, você vai fazer assim, ó. Ela não estica tanto. Agora, a moeba, olha isso aqui. A moeba, ela estica muito menos, porque ela é mais grudentinha. Agora, vocês olhem a... A... Play-Doh, que é a massinha de modelar. Olha isso. Ela vai ir muito. Até acabar. E depois, ele não enche tudo a meio. Ó, então, a diferença entre elas é que a Play-Doh, ela é mais durinha. Mas é muito boa pra modelar. Ela é muito boa pra modelar. Agora, se você modelar um slime, ela vai ficar se derretendo. Sabe aquela coisa de se derreter? Que você bota... E a moeba é muito bom, tipo, quando você quer... Uma coisa mais de mexer, sabe? É, tipo, melhor de ficar... É muito bom. Vamos guardar agora e mostrar principalmente a nossa branca, porque a nossa branca... A nossa branca. A nossa... A nossa... A nossa... A minha... Eita, tomei de autônica, gente. A nossa... Rosa! Ó, galera. Como eu mostrei pra vocês, agora eu vou ensinar pra vocês o sorvete. Como eu faço sorvete. É bem simples. Você vai fazer, tipo assim, uma minhoquinha. Ó. Aí você vai pegar dois pontos e vai deixar. Quando você começar a fazer isso, ela vai virar a textura do sorvete. Você vai ficando fazendo assim, ó. Vai ficar muito bonito. Emery, faz uma coisa que você sabe. Tá bom. Olha, tá ficando a textura do sorvete aqui embaixo. Você vai achar. Vou esticar até o máximo que ela consegue. Que é massa. A textura do Smiley. Smiley. Meu pai falou Smiley. Smiley. Meu pai e minha mãe falam Smiley. Isso é engraçado. Eu falo, mãe, é slime. E ela, ai, porque é Smiley. E eu fico, tipo... Porque ela sorrisam cada vez que eu toco nele. É. Também. Fica o coração. Coração com uma coisa no final. Eu não sei que coisa é essa, mas tudo bem. Isso aí. Ó, gente. Com a tesoura mágica, eu vou cortar essa coisa aqui no coração. Pronto. Agora tá um coração bem bonito. Olha isso. A minha rosa. Essa aqui estica muito. Ó, agora eu vou fazer o sorvete. Peraí. Deixa eu passar essa camada. Pronto. Agora eu vou fazer o sorvete. O sorvete. É. 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 Ficou um sorvete com um buraquinho que não veio, mas a gente releva. Olha, gente. Ficou muito lindo. Aqui, daí não dá pra ver muito bem, porque é a cama e tudo mais. Mas fica muito lindo. Tipo, muito lindo. Deixa eu tentar. Vai pra vocês. Meu coração deformado. Olha. Pra vocês conseguem ver. Ficou bonito, olha. Agora eu vou mostrar a minha brilhinha. Juntei. Olha o brilhinho. Olha aqui a bolinha. Pronto. Ó. E o bom da slime é que é assim, ó. Ai, ficou... Ó, vou dar um exemplo. Ficou um pedacinho aqui, ficou outro pedacinho aqui. Você pega o pedaço maior e faz assim, ó. Que ele já desgruda. Ele junta com outro pedaço grandão e ele fica bonito. Ah, tem mais duas ali pra gente mostrar. Vamos mostrar o resto. Vamos guardar. Você quer mostrar a branca ou a amarela? A amarela. Tá. Gente, vamos mostrar então a amarela e a branca. Gente, antes eu quero mostrar ela no pote. Ela é muito linda, essa daí. Essa é a amarela e ela é bem grandinha. E olha como ela tá no pote. Ela tá cheia de bolhas. Ela tá cheia de bolinhas. Galera, essa, ó. Senta aí, a menina mostra a tua. Eu vou mostrar essa daqui, minha. Ó, e ela fica se mexendo. Essa branca aqui, ela é muito chantilly. Olha isso. Olha, galera. Fica muito chantilly. Ela é muito mais... Ela acha que é outra branca. Vou mostrar pra vocês o que ela faz. A amarela. Ela se enxica bastante também. E essa aqui foi uma das minhas primeiras slides. Olha. Foi uma das minhas primeiras slides que eu fiz. E daí ela tá bem, tipo, muito boa de mexer. Porque ela tá, assim, ó. Ela tá bem molenda. 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 Não é uma palavra, gente. Ela tá molenda. Gá. Tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô fazendo isso pra conseguir esticar ela. Pera aí. Ó. Aí. Deixa eu pegar o peço. Ai, ó. Ela tá se destruindo. Agora eu quero ver essa aqui. Tá, tá gastando aí que eu vou pegar a amarela. Gente. Nossa, é verdade. Ela tá muito molenda. Ela tá, tipo, colocando. Ó, gente. Essa amarela eu gosto dela porque dá pra esticar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Esse barulhinho é muito bom. Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer sorvete com essa também. Nossa, que esticar muito mais rápido. Ó, vamos ver se ela vai ficar. Tem que ficar fazendo assim, ó. Olha, gente. Ela vai grudar. Ela não vai sair da minha mão. Ela não saiu da minha mão. Essa aqui é muito... Ela tá muito molenga. Tem que ficar, tipo... Olha, com sorvete bem amarelado. Com sorvete de maracujá, gente. Agora eu vou fazer um sorvete branco. De creme. É, isso aí. Deixa eu fazer que nem padeiro. O padeiro ele faz assim, ó. E daí ele amassa, daí ele volta, ele amassa. Porque ele faz pra... A massa ficar bem fofa. Ó, meu sorvete deformado. Agora grudou na minha mão. Faz assim, ó. Dá um. Rápido, rápido, rápido. Isso, pronto. Então, galerinha, ó. Esses aqui são os nossos... Vamos fazer... Vamos preparar uma escultura bem bonita com os nossos designs. Bora lá. Uma escultura bem bonita. Pronto. Como eu ia tirar tudo? Ó, deixa eu botar aqui desse lado. Eita. A maraca, a rosa, a rosa tá... Colando tudo. Deixa eu botar uns potes pra lá. Eu vou tirar aqui. Ó. Vamos fazer uma escultura. Vamos fazer que esse aqui é o nosso sol. Ó. O sol é aqui. Ó, solzinho bonitinho. Bem bonitinho. Aqui é a nuvem. Ó, as nuvens aqui, ó. Deixa eu despegaçar. As nuvenzinhas bonitinhas. Ó. Aqui tem uma nuvem menor. Uhul. Ó. Aí, os nossos glíteres, eles são as chuvas. Ó, faz chuva colorida. Gente, essa é a chuva colorida, galera. Nossas chuvas coloridas, que elas são brilhosas. Chuvas brilhosas, galera. Ó, e agora, a gente precisa do verde pra fazer o chão, que é a grama. A grama é da nossa... Da nossa... O que que passou? Terrinha. Deixa eu fazer aqui. O roxo faz as florzinhas. Tipo, florzinhas. É essa aqui. Ah, ele não quer virar aqui. Galerinha, aqui a grama. Aí, as florzinhas, ó. Ah, a grama tá se juntando. Grama. Fica parada, grama. Eita. Ah, galera. Deixa assim mesmo. Quer saber? Deixa assim. Vamos finalizar logo o vídeo. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Gostou? Então, já sabe. Ó, deixa eu botar aqui. Dá o seu like. Muito like nesse vídeo, galera. Bora lá. Pega no dedão. O like pelas... Pelas slimes, ó. Pelas nossas slimes de hoje. Então, galera. Muito like. Se inscreve no nosso canal pra ver mais vídeos de slimes. E outros tipos de coisa que a gente tá fazendo aqui no canal. E também escreve nos comentários. Se você quer que eu faça mais slimes. E outros tipos de slimes. Mostrando os slimes. E fazendo esculturas com o slime. Ó, acho que ela tá muito uhu. Então é isso. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Não tá dando certo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto